O Comitê Central, na sua reunião de ontem, analisou a situação nacional e os aspectos da situação internacional, apontou elementos para a preparação das eleições legislativas de 2015 e para a continuação do reforço da firmação do Partido. No que se refere à situação nacional, o Comitê Central sublinha a progressiva degradação da situação económica e social do país e alerta para as consequências do Orçamento de Estado para 2015. Ao contrário de toda a propaganda feita por governo e maioria, o Orçamento de Estado para 2015 acentua as desigualdades, prossegue a linha de esbulho dos rendimentos dos trabalhadores e do povo, compromete os direitos à saúde, à educação, à proteção social, protege e favorece a concentração da riqueza e a acumulação de lucros. A insistência no amorramento do país ao garrote de uma dívida insustentável e a submissão aos ditames da União Europeia e da moeda única continuam a comprometer o crescimento económico e o progresso social. Isso mesmo é patenteado quer na evolução dos indicadores macroeconómicos, com o crescimento do PIB previsivelmente abaixo do anunciado para 2014 e 2015, e na realidade refletida no decídio económico com as dificuldades crescentes da sobrevivência de milhares de micro, pequenas e médias empresas, mas igualmente no crescente aumento da pobreza e da pobreza infantil, na fixação em níveis insuportáveis do desemprego e num quadro de liquidação de mais emprego promovido pelo governo com a prevista redução de milhares de trabalhadores da administração pública. O Comitê Central do PCP considera que a anunciada privatização da TAP, a par da concretização da entrega a privados das empresas de transportes públicos de Lisboa e Porto e do setor ferroviário, constitui um crime contra os interesses nacionais e um novo erro de golpe na soberania do país. Desmentindo os falsos pretextos invocados pelo governo quanto à proibição de capitalização pelo Estado, alerta-se para que à semelhança de outras empresas, a privatização da TAP conduzirá a prazo à sua liquidação. A erupção do caso dos Vistos Gold, da situação que envolve o ex-premio-ministro José Sócrates, constitui novos episódios numa secessão de casos que atingem a vida nacional, como o caso BES-GES. A proliferação de atividades ilícitas e denosas que têm vindo à luz do dia não podem ser desligadas da natureza da política de direita e chama-se a atenção para as manobras que visam questionar a justiça e condicionar o seu normal funcionamento. A extensão e profundidade dos processos de Vistos Gold, envolvendo figuras de topo das estruturas do Estado e conexões com membros do governo e dirigentes do PSD, põem em evidência o que o PCP previu e alertou, que os Vistos Gold estão sobretudo concebidos para atrair e favorecer esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais. O PCP acompanha com apreensão e ingerência a ingerência crescente na autonomia do poder local, repetidas e abusivas restrições ao direito à greve, que são os casos dos enfermeiros e dos professores. Também o recente desenvolvimento no quadro partidário confirmam as prevenções do PCP sobre movimentações que, explícita ou implicitamente, visam favorecer saídas para o prosseguimento da política de direita, iminente que está a derrota política e social do atual governo e da sua maioria parlamentar. Num quadro em que o PS não só não se demarca, como insiste nas linhas estruturantes materializadas nos PECs, no Pacto de Agressão, submissão à União Europeia e aos seus instrumentos de governação económica, como o Tratado Orçamental, recusa de uma renunciação da dívida em favor do interesse nacional, manutenção dos traços essenciais da política fiscal, dos rendimentos, privatizações, torna-se necessário sublinhar que é a reafirmação desse posicionamento e da recusa de retura com a política direita que constitui um real obstáculo a uma séria convergência para a construção de uma alternativa política. Numa situação em que se torna cada vez mais urgente e inadiável uma retura com a política direita, o Comitê Central reafirma o inteiro empenhamento do PCP em contribuir para uma real convergência de todos os que estão verdadeiramente empenhados em romper com o atual rumo da vida política nacional e mais uma vez reafirma a sua disponibilidade para examinar os elementos essenciais à construção de uma política patriótica de esquerda assente na Constituição da República e nos valores de Abril. A grave situação do país exige que cada força, cada democrata e patriota afirme de forma clara e inequívoca o que entende e propõe para que seja possível a retura com a política direita e a construção da política alternativa e de uma alternativa política. Da parte do PCP, a alternativa de que o país precisa, com toda a urgência, tem na sua proposta da política patriótica de esquerda a base essencial para a sua concretização. Assim, mais uma vez se reafirma que o PCP está pronto para assumir todas as responsabilidades que o povo português decide atribuir-lhe, na luta contra a política direita, na construção da alternativa patriótica de esquerda ou no Governo para concretizar uma nova política ao serviço dos trabalhadores do povo e do país. Ainda neste âmbito, e visando à afirmação da alternativa e da política alternativa, o Comitê Central decide convocar para 28 de Fevereiro de 2015 um encontro nacional do PCP, sob o lema Não ao declínio nacional, soluções para o país. O Comitê Central considera que as eleições legislativas que terão lugar em 2015 constituem um momento importante para, dando expressão à luta contra o atual Governo e a sua política, abrir caminho à construção de uma alternativa política patriótica e de esquerda capaz de responder aos grandes problemas e desafios nacionais. Num momento em que se animam falsas soluções, que só podem conduzir a novas desilusões, e à maior descrença e desânimo, o PCP reafirma com plena confiança que há soluções para os problemas nacionais, que há força bastante nas mãos dos trabalhadores e do povo para, com a sua intervenção, convergência e luta, romper com a política direita e com o ciclo de alternância que a suporta e dar sustentação a uma política alternativa. Tal como se alienta à importância de dar seguimento aos múltiplos encontros e reuniões com forças políticas, organizações sociais, económicas e culturais e ao contacto com democratas e patriotas, designadamente à ação e diálogo por uma política patriótica de esquerda. O Comitê Central acompanha com atenção e valoriza um vasto conjunto de lutas que têm vindo a ser desenvolvidas no país e apela aos trabalhadores e ao povo para a intensificação da luta, fator decisivo e determinante para enfrentar, conter e derrotar a ofensiva em curso, defender e repor direitos, promover avanços reivindicativos no caminho da demissão do governo e da derrota da sua política, derrotura com a política direita e de concretização de uma alternativa. Nesta reunião foi realizado o balanço da intensa intervenção desenvolvida pelo PCP e definiram-se um conjunto de linhas de trabalho para o ano 2015 que inclui, entre outras, o prosseguimento da ação nacional centrada na afirmação da política patriótica de esquerda, a força do povo por um Portugal com futuro, a continuidade da intervenção para dinamizar, diversificar e ampliar a luta dos trabalhadores e das populações, a preparação das próximas eleições legislativas no quadro da CDU, o desenvolvimento da ação de reforço do partido, mais organização, mais intervenção, maior influência, um PCP mais forte e, neste âmbito, realça-se o êxito da campanha de recrutamento dos valores de abril no futuro de Portugal, que conta, até agora, com a adesão de cerca de 1.500 novos militantes, confirmando o reforço do PCP e a sua crescente afirmação com a sua presença e a sua intervenção na vida do país.